RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos resolver um exemplo sobre o equilíbrio de uma reação e como a mudança no volume afeta a pressão total de equilíbrio. Neste exemplo, temos o pentacloreto de fósforo se decompondo em tricloreto de fósforo e cloro gasoso. A constante de equilíbrio Kp para esta reação é igual a 0,500 a 500 K. Vamos dizer que esta reação esteja em equilíbrio e que o recipiente onde a reação está ocorrendo tenha um volume de 2 litros. Além disso, vamos dizer que a pressão parcial de equilíbrio do PCl₅5 seja igual a 0,980 atmosferas, que a pressão parcial de equilíbrio do PCl₃ seja igual a 0,700 atmosferas e que a pressão parcial de equilíbrio do gás cloro também seja igual a 0,700 atmosferas. Se a gente somar essas três pressões parciais, vamos obter a pressão total da mistura de gases em equilíbrio, que é igual a 2,38 atmosferas. Vamos chamar isso de pressão total P₁. Se diminuirmos o volume de 2 litros para 1 litro e mantivermos a temperatura constante a 500 K, vamos diminuir o volume por um fator de 2, o que significa que aumentaremos a pressão por um fator de 2. Dessa forma, todas as pressões parciais de nossos gases vão dobrar e haverá uma nova pressão total, que é o dobro da pressão total original. Essa nova pressão total vai ser igual a 4,76 atmosferas. A partir de agora, vamos chamar isso de pressão total P₂, ok? Bem, quando o volume era 2 litros, a reação começou no equilíbrio. Aí, diminuindo o volume para 1 litro e dobrando a pressão, introduzimos um estresse no sistema. Devido a isso, nesse momento, quando essas são as pressões parciais, a reação não estará mais em equilíbrio. Porém, como já vimos, o princípio de Le Chantelier diz que a reação líquida vai ocorrer na direção que diminui o estresse. Portanto, se o estresse for um aumento na pressão, a reação líquida vai se mover na direção que diminua esse estresse. Olhando para a equação balanceada, há 1 mol de gás no lado dos reagentes e 2 mol de gás no lado dos produtos. Então, se a reação líquida ocorrer dos produtos para os reagentes, ou seja, se a reação líquida ocorrer para a esquerda, a reação líquida vai para o lado com o menor número de mols de gás, o que diminuiria a pressão e aliviaria o estresse. A reação líquida vai continuar se movendo para a esquerda até que o equilíbrio seja reestabelecido. E quando o equilíbrio for reestabelecido, haverá uma nova pressão total. que chamaremos de P₃. Bem, o nosso objetivo aqui é calcular P₃ para que possamos compará-la com P₁ e P₂. Vamos fazer isso aqui tanto de forma quantitativa quanto de forma mais qualitativa, ok? Bem, inicialmente, vamos usar uma tabela IVE para nos ajudar a descobrir a pressão total final P₃. Em uma tabela IVE, I representa a pressão parcial inicial, V a variação e E a pressão parcial de equilíbrio. A pressão parcial inicial do P₂, após o volume ser reduzido para 1 litro, é de 1,96 atm. E as pressões parciais do P₃ e do Cl₂ eram ambas de 1,40 atm. Já usamos o princípio de Le Chantelier para perceber que a reação líquida vai para a esquerda, o que significa que vamos diminuir a quantidade de nossos produtos e vamos aumentar a quantidade de reagentes. Sendo assim, vamos aumentar a quantidade de P₂. Mas não sabemos quanto vamos aumentar, então vamos chamar isso de x, ok? Como sabemos que vai aumentar, vamos colocar mais x na parte de variação aqui em nossa tabela. Como nossa proporção molar entre o P₂ e o P₃ é de 1 para 1, se estamos ganhando x de P₂, e estaremos perdendo x de P₃. E o mesmo vale para o Cl₂, já que temos um coeficiente de 1 na frente do Cl₂. Sendo assim, vamos escrever "-x", em nossa tabela IVE. Portanto, a pressão parcial de equilíbrio de P₂ é 1,96 mais x. A pressão parcial de equilíbrio de P₂ é 1,40 menos x. E a pressão parcial de equilíbrio de Cl₂ também é 1,40 menos x. Agora, podemos substituir as pressões parciais de equilíbrio em nossa expressão Kp. Sendo assim, podemos substituir 1,40 menos x para a pressão parcial de equilíbrio de P₂, 1,40 menos x para a pressão parcial de equilíbrio de Cl₂, e 1,96 mais x para a pressão parcial de equilíbrio de P₂. Também vamos substituir o valor da constante de equilíbrio Kp. Aqui está a aparência de nossa expressão de constante de equilíbrio contudo substituído. Agora, precisamos resolver para x, o que envolve o uso de uma equação quadrática. Para ganhar tempo, eu já vou apresentar o resultado depois de toda a resolução. Agora que sabemos que x é igual a 0,33, podemos resolver as pressões parciais de equilíbrio. 1,96 mais 0,33 é igual a 2,29. Portanto, a pressão parcial de equilíbrio do P₂ é 2,29 atmosferas. Para o P₂, temos 1,40 menos x, que é 1,40 menos 0,33, e isso é igual a 1,07. Portanto, a pressão parcial de equilíbrio do P₂ é igual a 1,07 atmosferas. E, claro, temos a mesma matemática para o Cl₂. Sendo assim, a pressão parcial de equilíbrio do Cl₂ também é 1,07 atmosferas. Para encontrar a pressão total P₃, precisamos apenas somar as pressões parciais individuais. Sendo assim, teremos aqui 2,29 mais 1,07 mais 1,07. E isso é igual a 4,43 atmosferas. Sendo assim, P₃ é igual a 4,43 atmosferas. Fazer as contas nos ajuda a perceber que x não é um número muito grande. E o motivo do x não ser um número muito grande é porque o valor Kp é igual a 0,500 para essa reação. Quando K está próximo de 1, há uma quantidade próxima de reagentes e produtos em equilíbrio. E podemos ver isso com nossas pressões parciais de equilíbrio. Há uma quantidade próxima de ambos. E como deve haver uma quantidade próxima de reagentes e produtos em equilíbrio, não veremos uma grande variação nessas pressões parciais iniciais. Mas, definitivamente, haverá um deslocamento para a esquerda a fim de diminuir a pressão. E quando essas zeram as pressões parciais, e se você se lembra, P₂ era igual a 4,76, vai haver uma redução da pressão. A pressão vai cair de 4,76. Mas, como não há uma grande variação, vamos observar P₃ sendo igual a 4,43 atmosferas. Voltando ao problema original, onde o nosso objetivo era descobrir P₃ em relação a P₁ e P₂, poderíamos fazer isso sem realizar toda a matemática que usamos. Nós poderíamos pensar o seguinte. Ok, diminuímos o volume em um fator de 2, o que dobrou a pressão total. Devido a isso, a reação líquida vai se mover para a esquerda a fim de diminuir a pressão. Contudo, ela não vai se mover muito para a esquerda. Não vai diminuir muito a pressão. Dessa forma, a pressão final P₃ será um pouco menor que 4,76, mas maior que 2,38 atmosferas. Bem, eu espero que você tenha compreendido todas as ideias que conversamos aqui neste vídeo. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima.